A senhora falou antes de vários animais, e falou da ovelha, da borrega, quando é pequenino. Sim. Falou que quando tem muitas ovelhas é uma piara. É uma piara, sim. Mas também falou que hoje já não tem aquele gado e tem gado apenas para a carne, não é? Isso mudou. Sim, para comer, para eles, e, bom, aqui havia quatro, como se chama em Portugal, nos chamamos caedesas, são fincas. Estas grandes, e aí havia, tinham vacas, tinham ovelhas, tinham pastor, tinham tudo. Mas agora já não, porque agora já, como tudo está cercado, já o patrão vem e dá uma volta, vê como está o gado, e agarra o caminho e diz, vai, já não vivem aí, mas antes não viviam. Tinham ali a casa e tinham lá tudo, que é na Mofeda, que era uma finca que está dividida em quatro partes, e todos lá tinham, tinham vacas, tinham tudo, ovelhas, cabras, tinham tudo. E um macho, um macho da vaca, como que chama? O toiro. Se for inteiro, e se for capado, é toiro também? Igual. Não, não tem uma palavra específica. Não, não tem uma palavra específica. É boi. Não, mas na Espanha chamamos um boi. Um boi. Mas em Portugal não o fazem desprezo. E quando é pequeno, quando é mais criança? Um churrito. Um churrito. Aí estão, quando têm um ano de anojo, dois é seral, três é o treno. Ah, mas bom, isso é em Espanhol, em Português não, português não fazem esse tipo de diferença. Português não fazem diferença, fazem assim. E pra ovelha falou que a cria é borrego? Era borrego. E o macho? Pois o macho chama um... como se chama este? Aí é carnero. E ali também é carnero. É? Carnero. E quando está um conjunto grande, falou que era uma piada? É uma piada. Se for um conjunto de vacas, tem um nome para isso? Pois também é, uma piada de vacas. E se for de cabras, por exemplo, também é uma piada? Também é. Bom, agora aqui não há. Era um rapaz que tinha três ou quatro, mas agora já não tem. E a ovelha tem aí uma época, imagino que será por maio, assim, que elas tiram... Ah, aqui tiram... sim. Isso se chama... a ver, se me lembro... esquiar-las. Esquiar as ovelhas. E o que tiram é? É ela. Ela. Antes era um dia e agora aqui tiram ela, agora se quema. E já não fazem nada? Nada, já não fazem nada. Não pagam, não pagam. Nada, não vale pra nada.